O canal no YouTube Lagoinha Global cresceu para estar mais próximo de você. Desde o dia 7 de fevereiro de 2021, o nosso YouTube ganhou um novo endereço. O antigo canal Lagoinha Viva, que contava a história dos mais de 60 anos da Lagoinha, mudou de nome e se tornou o canal oficial da Lagoinha Global. Agora o passado e o presente se encontram em um mesmo lugar. Queremos que você faça parte dessa grande missão. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal no YouTube e venha ser igreja com a gente. Somos igreja, somos Lagoinha Global.